o que tal amigos sejam bem vindos a mais um vídeo galera dia da comunidade está chegando em este sábado dia 12 de outubro vai ser o dia da comunidade de trapiche lembrando que sua evolução final é flygon então tem que aproveitar esse dia da comunidade porque porque tem ataque especial e o som de pegar ele é shiny está muito aumentada sempre no dia da comunidade então para quem não sabe shiny normalmente é um pokémon entre 450 mas no dia da comunidade é mais ou menos 1 entre 25 então olha só é muita diferença então se você gosta de chá ou simplesmente quer se divertir é um dia muito bom dentro do jogo do pokémon go então hoje eu vou te falar aqui umas dicas muito boas para que você se dê muito bem neste dia beleza primeiro que todo você tem que saber que nesse e nessas três horas das 11 horas da manhã até as 2 horas da tarde 14 horas de qualquer lugar do mundo em que você estiver vai se ativar este evento você vai ter 3 vezes xp por captura então olha só se você é capturar um pokémon normalmente você ganha 100 de xp se estiver com bono de clima ganha 120 de xp então você vai ganhar três vezes dele e se você ativar um no que ele você vai ganhar 1.5 vezes mais então vai ser uma muito bolso para quem ainda não está level 40 ou simplesmente para se você quiser formar bastante xp tem gente que gosta é um particularmente eu acho que não tem nada a ver xp depois de que você chega no 40 já daí para lá não vai contar para nada mais tem gente que gosta então cada quem joga esse jeito eu sempre falava aqui os módulos atrair vai durar três horas então se você tiver algum módulo tim você bota no pokestop ele vai durar as três horas do evento então é muito bom e ajuda bastante e o ataque especial que ele vai ganhar esteja viva é bom é ruim eu vou te falar aqui frigo é um pouquinho tipo terrestre e tipo dragão ele 100% de ver no level 40 ele chega até 2661 é um cp que não é tão alto mas também não é tão baixo então tudo bem está eu falaria no término meio a estadística dele são 205 de ataque 168 de defesa e 190 de stamina ou energia que também não falam não está ruim mas também está entre os melhores mas tudo bem que acontece ele vai enganar o ataque poder da terra é um ataque tipo terrestre é de duas barras mas é no que se tem que ver de meta do metagame para gimnasio se rei e reis ele fica devendo com esse ataque ainda ele ganhando este ataque ele não se compara contra os melhores ainda garçom vamos vai me e raipeiro groudon só ainda muito melhor que eles e por longe então na verdade para o meta game de redes e gimnasio ele não vai entrar vai ficar muito longe e lembrando que na quinta geração vai chegar um pokémon que ainda é muito melhor que todos eles vai ser o melhor de tipo terrestre então para esse tipo não não compensa mas para pvp vocês sabem que é outro meta game os pokémon que a maioria das vezes são ruins nas redes no ginásios são muitas vezes não tudo não todos mas alguns são bons no pvp então o que acontece tem pessoas que falam que frigo não é bom no pvp não gostam fala que ele está muito abaixo que tem dragões muito melhores que ele mas por minha parte utilizo bastante ele no pvp mais que tudo na na outra liga liga de 2500 de cp até 2500 e eu gosto muito dele muito dele para quem não sabe os ataques dele até hoje aceito no pvp os melhores são tiro de lama como ataque rápido e garra dragão como carregado o segundo ataque até hoje você pode colocar terremoto e aí já vai nossa escolha mas terremoto demora muito para carregar então garra de dragão é muito bom é um ataque que utilizam muito com ele e sempre me doi bem mas que acontece aqui vai chegar este este novo ataque poder da terra para quem não sabe terremoto é uma barra e poder da terra são duas barras que em teoria vai carregar mais rápido mas que acontece terremoto terremoto precisa 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 65 energia para carregar a barra e terremoto ainda sendo dois barras vai precisar 55 energia então olha só duas barras mas quase vai demorar a mesma energia que o terremoto em questão de dano terremoto da 120 de dano e poder da terra vai dar 90 de dano então vai ser quase igual e ainda no dano já não é quase igual já tem bastante diferença em termino quando se fala dp vai ficar que terremoto dá um dp de 1.85 que é o dano que ele vai dar com a energia mas poder da terra vai dar 1.64 então eu acho que são números muito parecidos mas eu não me atreveria a falar que é um ataque ruim porque ainda dando um pouco menos de dano no pvp manda muito quem carregar primeiro dano ou já perdido lutas contra pokémon fracos mas que eles atacam muito ataque carregado ataque carregado ataque carregado e isso tem que ver muito no pvp então eu acho que tendria que testar ele e no que eu sempre falo pvp essa estratégia tem gente que gosta de um jeito de jogar tem outros que não então já dá um dia vale você pegar ele conhecer ele com esse novo ataque e ver se dá certo ou não dá certo mas ainda assim os melhores ataques para ele no pvp continua sendo tiro de lama e garra de dragão aí como segundo ataque carregado você tem que escolher entre poder da terra que lembre-se que vai ser um ataque legacy você não vai poder mais hotel esse ataque nem por tm nada só os pokémon que você evolua das 11 horas até as duas horas que dura o dia da comunidade e tem duas horas a mais então você tem até as quatro horas da tarde mas também você pode ficar tranquilo que em dezembro vai ter um dia da comunidade de todos os pokémon que tivemos até agora e você pode de novo ganar esse poder então fica aí da dúvida se já vai entre você se quer ou não quer ele por ser tipo dragão e terrestre ele fraco contra os tipo gelo mata nele nunca joguei ele contra os pokémon tipo gelo porque gelo muito destruir totalmente ele e os pokémon de lógico tipo dragão e fada mas aí já um dano não tão grande como gelo gelo praticamente acaba 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 ele outra coisa que você também tem que ter muito em conta no pvp é que este ataque poder da terra ele tem um extra um bonus extra que ele tira o 10% da defensa do rival então por isso falo é complicado você falar não esse ataque não presta ou esse ataque presta você tem que testar a gente tem que testar e assim que conseguir ele vou tentar testar aqui vou trazer aqui pra vocês pra falar qual foi minha opinião se é bom se é ruim mas é complicado porque está muito muito colado e por questão de pequenos eu acho que terra poder da terra vai ser melhor mais vamos ver né e bom galera se você quiser deixar um fligo em cada liga de pvp eu vou te falar aqui qual você tem que procurar primeiro que todo para a liga super que é a liga que vai até 1500 dcp lembrando que é na liga super e na liga ultra muitas vezes o 100% de vb não se dá bem então se você ainda não entende isto vou deixar aqui no card aqui e aqui vou deixar um link de um vídeo no qual eu explico esta a questão dos cíveis então aí você assiste eu estou seguro que esse vídeo vai te ajudar muito então na liga super você tem que procurar um trapiche você tem que procurar um trapiche que lembrando que ele é bonificado por sol e por vento forte já que ele é tipo terrestre e tipo dragão você tem que procurar um trapiche de IV 0-15-9 0 de ataque e 15 de defensa e 9 de energia e estamina ou estamina esse vai ser o melhor trapiche que vai ficar o melhor fligo desta liga possível se você pegar mais ou menos ele com um cp de 716 opa aí você não vai ter que precisar gastar estardash nem nada de boa e você tem que deixar no nível 21.5 aí é o melhor trapiche possível da liga 1500 na liga ultra liga máximo de 2500 de cp você tem que procurar um trapiche com IV 1-15-15 1 de ataque, 15 de defensa e 15 de estamina e que tenha o cp até 1191 se você vai capturar um trapiche com este IV e este cp está muito bom mas este trapiche nesta liga você tem que deixar no level 40 porque com o level 40 ele vai ficar com o cp certinho 2500 e na liga mestre que é a liga que não tem limite de cp aí já se eu 100% viver no level 40 aí você já tala ele e ele vai ser a melhor opção de fligo mas entre as 3 ligas a liga ultra é a liga que ele se dá muito bem é a melhor liga que ele se dá então já fica de você escolher de você qual é a sua preferência e galera já para terminar mando um salve para Alex Dias que ele mora lá na cidade Iguatú ele está fazendo como um evento lá na cidade deles com uma galera eles vão dar caixas de melta de graça mas o que acontece eles estão fazendo lá você tem que levar um brinquedo qualquer brinquedo independente do valor é algo simbólico você dá um brinquedo e eles te dão uma caixa melta para quem não tem caixa melta ou simplesmente quer ajudar eles levando um brinquedo eles vão ficar lá na rodovia da cidade das 11 horas às 14 horas da tarde então se você quiser ajudar esta noble causa chega lá leva um brinquedo eles vão estar lá na rodovia e você vai curtir lá jogando com eles galera esse foi o vídeo de hoje muito obrigado por ter assistido até aqui se você gostou das dicas deixa um like se você ainda não está inscrito no canal se inscreve curta o vídeo ativa o sininho das notificações que é muito importante e nos vemos no próximo vídeo é tudo por hoje e...